Aproveitar então, mandar um salvezinho Boa tarde, meninas, meninos e outros Tô vendo a tocada do calor Calorzão sinistro E o semáforo fechou Aproveitar então, mandar um salvezinho Fael FZ Abraça aí, brother Tamo no calor Esperar aqui o semáforo Porque o tránsito não vai Tem que esperar, não tem jeito Faltou ser Temos um radarzinho de 50 Temos um radarzinho de 50 Temos um radarzinho de 50 É, galera Final de ano acabando Chegando ao final Em 2015 foi punk Mas tá bom Vamos abastecer a motoca Então vamos lá Fazendo por partes do videozinho aí Então é isso, galera Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.